Oi! 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 Pois é, um álbum muito grande. Vou se ver onde ele está. Eu estou vendo. Olá, tu não vai passar. Vai passar o teu filmar, olha. Não é essa. Olha, e vai passar o peixe também. Sabes que elas picam, elas têm este rabo que pica, sabias? Se elas se zangarem, elas picam. Se elas se zangarem, elas picam, sabias?